A praça ganhou um novo conceito com foco em inovação e sustentabilidade. A novidade agradou os goianienses, principalmente as crianças. É que a gente estava indo para a sorveteria e minha mãe falou para a gente passar aqui e ver se a pracinha já estava funcionando. Aí a gente veio e viu que a pracinha já estava funcionando. E o que você achou dessa pracinha que já está funcionando? Ótima! A revitalização é uma parceria entre a Prefeitura de Goiânia e a empresa Enel. Foi uma revitalização de mais ou menos uns 60 dias, onde a Enel doou todo o material e a Comurgo entrou com a mão de obra. A Praça Estado da Palestina foi construída em 1990. Ela fica aqui em Goiânia, na Avenida República do Líbano. Só tem um dia que ela foi reinaugurada, porque ela foi toda revitalizada. E olha só o sucesso que já está fazendo com os goianos. Eu adorei, está muito lindo. E nossa, é uma distração, né? Nas férias. E essa praça tem muitas outras atrações, além dos brinquedos. Dá para parar e até para ler um livro, né, seu João? Me conta aqui, seu João, dessa biblioteca. Vamos abrir ela aqui para mostrar. Ali dentro já tem alguns livrinhos, né? Livros infantis. Seu João, eu posso trazer um livro e deixar aqui? Posso ler os que estão aqui e posso trazer um livro, né? A Enel vai abastecer, né, com livros. As pessoas podem trazer, fazer a doação também, de quantos livros puderem. Serão bem-vindos. Então as pessoas vão utilizar, ler e devolver. Aqui, para recarregar a bateria do celular, tem que pedalar. Estou usando a bicicleta para carregar meu celular e automaticamente estou me exercitando. Fazendo atividade física, né? Aproveitando a comodidade aqui do ambiente, olhando as mensagens, as redes sociais. A praça agora está novinha outra vez. Um bom lugar para conversar e também, por que não, fazer novas amizades. E beijos! Achei!